Estamos muito orgulhosos. É, e com medo também, sabe? É uma mistura de orgulho e medo. Zootopia é tão longe e tão grande. Gente, trabalhei por isso a minha vida toda. Sabemos, e é por isso que também te apoiamos. Mas, tá medo? Nós só temos que ter medo do próprio medo. E dos ursos.